O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu a abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os Jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. O governador Sérgio Cabral, sentado ao lado do presidente, conversava muito com Lula e com o chefe do cerimonial da Presidência da República. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado, anunciou a fala de Lula, que reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. O governador do Rio de Janeiro puxou palmas. O prefeito César Maia apoiou. A tribuna de honra reagiu com aplausos. O microfone foi trazido de volta e o script foi para as mãos do presidente. Mas a essa altura, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, que estava em cima do palco, recebeu um bilhete do cerimonial com orientação de tomar a palavra e declarar abertos os Jogos Pan-Americanos. E foi o que ele fez. Declaro abertos os Jogos Pan-Americanos, Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Terminada a festa, o presidente Lula deixou o Maracanã e foi direto para Brasília. Não conversou com a imprensa. Presidente, uma palavra! Obrigada! Obrigada!